Ouvidoria na administração pública é um canal de comunicação entre o cidadão e a administração. Então nós fazemos a interface recebendo, acolhendo o cidadão e ouvindo a sua opinião, ouvindo as suas manifestações, as suas críticas, as suas sugestões, sempre com o objetivo de aprimorar e melhorar a qualidade do serviço público. O ouvidor público é aquele profissional que está, em geral, capacitado e certificado para atender o cidadão. Ele vai receber as manifestações, ele vai analisar essas manifestações, verificar qual é a procedência daquela manifestação e, geralmente, encaminhar aos setores competentes. Quando a resposta retorna dos setores competentes, ele faz uma outra análise e sempre responde ao cidadão. Então o objetivo, o compromisso do ouvidor público é compartilhar informações para que essas informações possam chegar ao cidadão e também chegarem ao público interno, para que ele possa utilizar essas informações em benefício da própria instituição. Então o grande compromisso dele é compartilhar informações e colocar essas informações a serviço da democracia, do aprimoramento do serviço público e estabelecer dentro da instituição uma cultura que valorize e respeita os direitos humanos. Então o ouvidor público tem um compromisso especial e, por isso, a função dele é considerada uma função social e extremamente importante dentro da administração pública. Não existe uma formação específica, a gente não tem uma profissão que se dá melhor ou que se enquadra melhor às ações, ao trabalho do ouvidor público. Porém, nós temos um curso, cursos de capacitação e certificação. O próprio Estado oferece capacitação e a certificação é oferecida por entidades reconhecidas. Portanto, é recomendável que sempre que possível o ouvidor tenha capacitação e certificação, porque trabalhar com ouvidoria não é simplesmente o atendimento e o encaminhamento de reclamações. É algo mais, porque a ouvidoria faz parte da gestão de qualidade do órgão público. Então todos os dados da ouvidoria são utilizados em benefício da própria instituição. Então é possível a gente saber onde é que o problema está acontecendo, onde é que a raiz do problema se encontra para que a gente possa resolver aquele problema e que as reclamações não tenham necessariamente uma continuidade, uma perenidade. A atuação das ouvidorias está pautada em princípios éticos. Esses princípios são princípios praticamente universais, são utilizados em todos os lugares para que a gente possa entender como é que atua e como é que trabalha a ouvidoria. Um deles, o principal, é a independência e a autonomia. O ouvidor tem que ter independência para agir, para buscar as informações. Ele tem que ter autonomia para pedir acesso a dados, acesso a documentos, a conversar com os setores, a conversar com os funcionários para que ele possa efetivamente dar atendimento à reclamação dos cidadãos que chegam até nós. Ele tem que ter transparência. Transparência não só estabelecida em lei, mas a transparência para poder dar informações. É muito mais importante você dizer, às vezes, um não fundamentado tecnicamente do que você dizer um talvez que nunca vá se concretizar. Você tem que ter uma espécie de imparcialidade. O ouvidor não pode ter pré-julgamentos, ele não pode ter juízo de valor sobre aquelas questões que são apontadas pelos cidadãos. Então, ele tem que exigir com a maior isenção possível para que ele possa efetivamente entender o problema do ponto de vista do cidadão. E ele também tem que trazer o acolhimento e a universalização desse atendimento. Ou seja, ele tem que ser acessível a todos e o cidadão tem que se sentir acolhido toda vez que vai fazer uma reclamação. Nós temos que mostrar para o cidadão o quanto é importante a opinião dele, o quanto é manifestação pode nos ajudar. Nós temos que mostrar para o cidadão que aquela manifestação é sempre uma oportunidade. E uma oportunidade para que a gente possa melhorar os nossos serviços. Então, a gente tem que entender que o cidadão está ali contribuindo para o aprimoramento, não só dos serviços públicos, mas para o aprimoramento da nossa democracia participativa. Outro princípio importante para as ouvidorias é também a confidencialidade. O cidadão tem que se sentir garantido de que o seu nome, os seus dados devem ficar permanentemente guardados por meio da ouvidoria. Então, ele tem a opção de dizer se quer que a reclamação dele seja mantida em sigilo ou não. Se for mantida em sigilo, somente ele pode ter acesso a seus próprios dados e o ouvidor. Então, os dados dele não são encaminhados aos setores competentes. Evidentemente, existem situações onde a quebra desse sigilo é essencial para que a gente possa resolver um problema que tem características individuais, personalísticas, como a gente chama. Mas, por outro lado, em muitos casos ele está colaborando, apresentando uma manifestação. Então, a confidencialidade é importante e também estabelecida na lei que regulamenta as ouvidorias. As ouvidorias têm uma relação profunda com a ética. A ética está sempre ligada com as nossas opções sociais e, portanto, é na sociedade que a ética se concretiza. E a ouvidoria atua exatamente sobre esses trabalhos, essas concretudes, através das manifestações dos cidadãos. Então, cabe à ouvidoria defender e assegurar a ética dentro das organizações. Então, a ouvidoria não pode transigir, ela não pode criar flexibilizações. A ouvidoria, ela tem que trabalhar tecnicamente, tem que trabalhar de acordo com a legalidade, com os princípios da administração pública, porque ela não pode transigir, porque é essa representação social que o cidadão tem da ouvidoria. Ou seja, ele vai buscar a ouvidoria quando ele não tem mais outras opções de resolução dos seus problemas e ele vai buscar alguém que seja ético, transparente e que possa efetivamente dar o acolhimento necessário à sua manifestação. Então, a ouvidoria tem um papel muito importante, assegurando a ética nas instituições e transmitindo isso para a sociedade de uma maneira contundente. Ou seja, a ouvidoria é o esteio ético das organizações, tanto públicas quanto privadas, porque nós temos ouvidorias em todos os segmentos públicos e privados, nas agências reguladoras, nós temos ouvidorias principalmente na administração pública. Hoje, as ouvidorias são sentidas pela população como um canal de comunicação e como um meio de resolver as suas manifestações e também participar da administração. Desde 1999, o governo do estado de São Paulo criou uma rede de ouvidorias. Então, a lei de proteção e defesa dos usuários de serviços públicos criou uma ampla rede de ouvidorias, criando ouvidorias em todos os órgãos da administração. Então, em qualquer órgão que você procurar, hoje é obrigatório ter uma ouvidoria. Então, as ouvidorias, elas se colocam em rede para que elas possam facilitar a vida do cidadão. Muitas vezes o cidadão não sabe exatamente a que órgão recorrer. E muitas vezes essa reclamação pode chegar em um lugar errado. Então, a ouvidoria recebe e pode, através de um sistema que nós temos, que é o sistema de registro de manifestações, encaminhar diretamente para a ouvidoria correspondente. O cidadão não tem obrigação de nenhuma de entender a administração pública. Então, cabe a gente, enquanto ouvidores, enquanto servidores, encaminhá-lo para o lugar certo. Então, as ouvidorias, além de estarem constituídas em redes, elas trocam informações, elas trocam as manifestações, elas se reúnem no sistema de ouvidorias, que é o sistema de registro de manifestações. E agora, com a criação da ouvidoria geral, também existe um sistema de monitoramento da atuação dessas ouvidorias. Não só um sistema estatístico ou quantitativo, mas também um sistema qualitativo, que também vai atrás das dificuldades das ouvidorias, que aponta os principais pontos fortes, os pontos fracos, que encaminha os relatórios aos gestores e ao senhor governador do Estado. Então, existe um monitoramento dessas ouvidorias, da atuação dessas ouvidorias, sempre, evidentemente, em benefício do cidadão, sempre pensando no aprimoramento da qualidade do serviço público. Porque a ouvidoria, ela está ligada justamente a uma ferramenta de qualidade, uma ferramenta de gestão e o objetivo específico da ouvidoria é evitar que os problemas se perpetuem na administração pública e que o cidadão possa, de alguma forma, participar da nossa administração. Esse é o objetivo principal da ouvidoria, por isso, ela está ligada a todas as questões de princípios, valores éticos, tudo aquilo que a sociedade exige e demanda de uma administração pública moderna e eficaz. Legenda Adriana Zanotto